Fala tripulação, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal New Umbrella E hoje o vídeo está a níveis planetários, Planet Buster Com socos e chutes Porque hoje vamos falar de personagens que destroem planetas No tapa, na força física pura Então se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal Deixe o seu like, seu comentário, seu compartilhamento ao final do vídeo Porque eu quero responder todos os comentários aí Bora sem mais enrolação, vamos para o vídeo Personagens que destroem planetas com golpes físicos Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui rapidinho Eu quero dizer pra você o porquê que você tem que se inscrever nesse canal Porque aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos sobre HQs, animes, mangás Desenhos animados, animações Games que não é gameplay, teoria Combate entre personagens Enfim, dentre outras coisas relacionadas a esse mundo geek, nerd, otaku Que a gente tanto ama Então, se você gosta de uma dessas coisas Provavelmente sim, porque você veio parar aqui nesse canal Aqui é o seu lugar Esse canal é pra você É de fã para fã Bem, dito isso, vamos começar a lista Começando temos ele Thanos O Titã Louco Thanos é um icônico e poderoso vilão do universo Marvel Talvez você só conheça ele pela Joia do Infinito e tal Mas saiba de uma coisa Ele é muito forte fisicamente E nesse vídeo aqui eu vou mostrar isso Em uma ocasião, ele se colidiu com Drax, clássico Numa corrisão tão forte Que simplesmente deixou um planeta em pedaços Isso usando apenas a força física mesmo Sem nenhum armamento, sem nada E isso já são um planeta assim Em outra oportunidade, ele perfurou um planeta com o seu filho Com tanta força que esse planeta não aguentou Se despedaçou também Ou seja, Thanos consegue destruir planetas com ataques físicos tranquilamente Xampa O Deus da Destruição Isso aqui é antigo E tem muita gente que defende a tese que os personagens de Dragon Ball Não podem destruir planetas no soco, no chute Sem usar energia Bem, isso não se aplica aos deuses da destruição E eu vou te mostrar o porquê Bills e Xampa começaram a lutar E foram a um planeta onde Xampa jogou energia no Bills O Bills desviou E depois o Xampa veio, chutou O Bills desviou de novo E o planeta explodiu Aí você pode argumentar Tem energia ali Aí pode se argumentar Ah, o Bills desviou um ataque desses E um ataque desses caiu no planeta e explodiu Beleza Beleza, mas os dois voam Vou para outro planeta Onde o Bills pousa nesse planeta O Xampa vem com tudo Dá um soco O Bills desvia E o planeta também acaba sendo destruído O detalhe aqui é que não tem energia nenhuma É apenas o Xampa se corrigindo com o planeta Como eu deixei a imagem fixada aí para vocês verem Não tem nada de energia aqui Simplesmente o Xampa vem com tudo E dá um soco Que era para pegar no Bills e pega no planeta E o planeta se destrói Ou seja, eles conseguem sim destruir planetas Com o soco Os deuses da destruição de Dragon Ball Não, não Ele tem toda a razão E o próximo é o Gladiador Calark da Marvel O guerreiro estonteando da tropa Xia Calark tem uma ridícula força física Sendo que ele foi capaz de destruir um planeta Apenas usando os golpes físicos simples E o detalhe é que esse planeta não era qualquer planeta Era um planeta que resistiu a destruição de uma galáxia A morte de uma galáxia Ou seja, o planeta resistiu a morte de uma galáxia Mas não resistiu aos punhos do Gladiador Com esse feito, podemos dizer que o Gladiador consegue destruir galáxias com as mãos? Deixe aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber Arali, Dr. Slump Arali parece ser uma menininha normal Mas na verdade não é não Ela é super forte Além de ter uma grande Toon Force E por 4 vezes Ela foi capaz de rachar a terra Apenas batendo nela Aqui não tem muito o que dizer não Vamos pro próximo E pra você que está assistindo o vídeo até agora Temos um bônus O Gênio da Disney O Gênio é ridiculamente poderoso Ele pode ficar maior que planetas e estrelas Chega uma hora que força física é irrelevante pra ele Porque ele fica tão grande, mas tão forte também Que ele já conseguiu girar a terra na ponta do dedo Quer dizer Chega uma hora que força física é irrelevante E esse foi o bônus número 1 Pra quem está aqui até agora Azura Azura é alguém guiado pela raiva literalmente Quanto mais raiva ele sente Mais forte ele fica também Talvez o seu feito mais famoso Foi que ele segurou O peso de um dedo De alguém que era duas vezes maior do que a terra Mas se a gente parar pra observar Isso é muito mais impressionante do que se parece Pois ele simplesmente não aguentou o peso apenas do dedo Mas sim do braço inteiro Porque veio o braço inteiro ali pra apertar o Azura E os seus socos foram tão fortes Que destruíram o corpo desse gigante Que era duas vezes maior do que a terra A partir do seu dedo Ou seja Se o soco do Azura fosse direcionado pra terra Iria acontecer a mesma coisa Isso sem falar no seu modo destruidor Que já é apelação demais Darkseid Um dos vilões mais famosos da DC Comics Darkseid A Entropia Darkseid é conhecido assim de cabeça Por ser um grande vilão do Superman Mas na verdade ele é muito forte Teve uma vez que ele lutou contra o Pai Celestial Durante 7 dias seguidos E o encontro casual deles medindo força Simplesmente arrasou com o planeta Deixou ele em frangalhos Darkseid literalmente pode estilhaçar planetas com as mãos Cowell Superman DC Comics É claro que se a gente estiver falando de super força Não tem como deixar o criptoriano mais famoso de fora Então eu separei feitos da época pós crise dele Primeiro com simples socos Ele destruiu um meteoro Que foi dito ser capaz de destruir a terra inteira Segundo Ele mesmo afirmou que poderia estilhaçar planetas E terceiro Que ele destruiu réplicas de planetas Que estava em uma dimensão alternativa Em que ele estava apenas Se colidindo com elas Ou seja O Superman é plenamente capaz de destruir planetas Com golpes físicos Ou até muito mais que isso Não subestime ele Sentinela Marvel Esse é o bônus no número 2 Para você que está assistindo o vídeo até aqui Sentinela é um dos personagens mais poderosos De toda a Marvel também Ele tem alguns feitos Como por exemplo Quebrar no soco o campo de força da Suzy Storm Sendo que esses campos Dão trabalho até mesmo para o gladiador Tem também o feito dele Parado conversando com o raio negro Dando um soco no chão E colocando o mundo em estado de alerta máximo Tem o feito dele também Lutando contra a Fóton E no processo lá Os dois se batendo Destruindo asteroides Ruas e até planetas No microverso E tem também esse feito Que eu estou mostrando Que ele dando um soco no toque Faz sentido no planeta inteiro O detalhe é que esse planeta Tinha uma população de 90 bilhões de habitantes Ou seja Se a gente comparar com o nosso planeta Esse planeta aí era 10 vezes maior E o soco do sentinela Foi sentido no planeta inteiro E isso tudo É de um sentinela parado Estou falando de um sentinela parado Sem pegar impulso Sem estar no seu máximo Enfim Se ele se soltar ao máximo Então ele pode fazer muito mais que isso Não, não Ele tem toda a razão Hulk Marvel Comics Mas é claro que o gigante esmeralda Não poderia faltar nessa lista Quando você imagina personagens fortes Vem quem na cabeça Um deles é o Hulk Com certeza Ele tem vários feitos nesse sentido Porém eu quero destacar um Ele uma vez estava lutando contra uma besta E deu um soco nessa besta Que foi tão forte Mas tão forte Que simplesmente Deu um terremoto na terra Inteira Simultaneamente E tipo Ele não estava nem querendo fazer isso Ele simplesmente Deu um soco Mas esse soco Foi tão forte Que quase destruiu a terra toda De uma vez só Mano Você tem noção Do que é preciso Para fazer um terremoto? Geralmente o terremoto Atinge o que? Algumas cidades? Agora imagina Um super terremoto No mundo inteiro De uma vez só Definitivamente Eu não queria levar esse soco não Sou um Goku Dragon Ball Super E chegamos naquele Que vocês estão mais esperando Tenho certeza que vocês Muitos de vocês Aliás Estão esperando Para ver o que eu vou falar E bem Ele literalmente tem um feito Que o coloca como Destruidor de planetas Com ataques físicos Então vamos lá A ele Enquanto ele estava lutando Com Bios no planeta Do Senhor Kaiou Ele desferiu um soco Tão forte no chão Que fez um soco Um buraco de fora a fora No planeta do Senhor Kaiou E foi com um soco O que indica Que se ele desse mais socos Ele poderia Transformar aquele planeta Em pedaços Aí você pode falar Ah é um planeta pequeno Mas ainda assim É um planeta Então nem que for um planetinho Pequenininho Ele pode destruir com as mãos Agora vamos lá pro próximo Calma calma Não precisa ficar bravo não Eu sei que muitos de vocês Aqui estão esperando Por eu falar desse feito Do Goku contra o Mori Então vamos lá Algumas coisas precisam ser observadas Como a densidade do ar O raio da ondulação de choque A relação de calor com o ar E o tempo de propagação das ondas Corretando todas essas informações E aplicando em uma fórmula Vemos que o soco do Goku Nessa cena Teve uma potência de mais de 7 Iotons de TNT Isso mesmo Ou você que não entendeu São mais de 7 Sepetilhões de megatons de TNT Com mais um pouquinho Ele já consegue destruir Um sol com um soco Esse soco foi tão absurdo Que o Bills e o Whis Tiveram que fechar os olhos E o que tem de mais Bem Uma vez o Bills Destruiu um planeta Em que ele e o Whis Estavam lá dentro Ou seja O planeta explodiu com eles Lá dentro E eles continuaram de boa Só o Bills Que virou a cara um pouquinho Mas o Whis continuou de boa E não satisfeito com isso Depois o Bills ainda foi Destruir uma estrela Mas olha só Um planeta destruído E o Bills e o Whis Continuaram de boa O soco do Goku E tiveram que fechar os olhos Enfim Duas horas depois Mônica Editora Abril Ela mesma Talvez você não saiba Mas tem uma história Em que o astronauta Vai para longe E deixa a Terra lá Tranquila Enquanto isso Ela está com um menino E o menino fala Sobre um pé de feijão Que está nascendo E fala para ela Dar uns tapinhas No pé de feijão E era só os tapinhas E olha só O que aconteceu Me diz uma coisa Você conhece mais Algum personagem Que destrói Planetas com ataques físicos Somente E aqui nessa lista Qual personagem Mais te surpreendeu Você sabia Que o Goku Era tão forte assim Essas e outras coisas Eu quero que vocês Comentem aí Comentem bastante E deixem sugestões Também para os próximos Quadros do canal E bem galera Chegamos ao final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Que desejam saber O quão forte o Goku é Por exemplo E não percam a batalha No final de semana Eu conto com vocês Falou Valeu E fui E aí E aí E aí Obrigado.